Mas de um dia que veio o samba, seu doutor, eu Veio do rio de janeiro, o salva-gum Eu respondi no contrapé, vou lhe dizer de onde é que é Foi dos quadris de uma mulher que veio o samba Mas sempre ouvi dizer que o samba, seu doutor, insistiu Veio da África direto pro Brasil Eu resolvi dar nome aos bois, Brasil e África Amaram-se os nós do casamento, é que depois nasceu o samba Mas de um dia que veio o samba, seu doutor perguntou Veio do rio de janeiro, o salvador Eu respondi no contrapé, vou lhe dizer de onde é que é Foi dos quadris de uma mulher que veio o samba Mas sempre ouvi dizer que o samba, seu doutor, insistiu Veio da África direto pro Brasil Eu resolvi dar nome aos bois, Brasil e África Amaram-se os dois do casamento, é que depois nasceu o samba Mas quem pergunta é porque nunca vai saber Tem que sentir pra compreender Samba, tanto faz, como é que vem Que tá no sangue, que tá no gem Que tá em quem gosta de samba Samba, tanto faz, de onde é que vem Que tá no sangue, que tá no gem Que tá em quem gosta de samba Samba, tanto faz, de onde é que vem Que tá no sangue, que tá no gem Que tá em quem gosta de samba Mas de onde é que vem o samba, seu doutor, que é o bom Teve-se no rio de janeiro ao Salvador Eu respondi no contra-fé, pois dizia que onde é que é Pois eu sei que uma mulher que veio o samba E aí, oi? Tão louco. Tá muito pra trava a música, né? Tinha que ir mais pra frente, cara. É, é. É horrível aquilo, velho. Vocês têm nome de Bada? É nome do grupo. É Badajo do alto. Tá muito pra trás.